senhoras e senhores, há dias atrás nós trouxemos aqui uma matéria, o Pereira Daniela trouxe uma matéria sobre algumas denúncias da qualidade da carne vendida no mercado central de Iguatú, o mercado público. Ouvimos várias vertentes, ouvimos a DAGRE, e hoje pela manhã aconteceu uma reunião da Vigilância Sanitária de Iguatú, justamente pra discutir esse assunto. O que é que você traz dessa reunião, Dani? Exatamente, Paulo, houve sim, essa reunião aconteceu ali no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, inclusive com a participação da Secretaria Municipal de Saúde, participação da Secretaria de Agricultura, do Poder Público Municipal, também da representante da DAGRE e do abatedouro público aqui de Iguatú, representante da Associação de Marchantes, representante também da Vigilância Sanitária Estadual. Todas essas entidades estavam lá pra dar continuidade ao trabalho que foi feito através de uma fiscalização realizada pela Vigilância Sanitária de Iguatú e também de um trabalho que foi feito numa reunião que foi feita lá na DAGRE, no intuito de coibir a comercialização irregular de carnes no mercado público ou mercado central aqui de Iguatú. Então, numa tentativa a mais pra que essa prática seja de fato coibida, teve esse segundo momento e aí com mais entidades, com mais órgãos, mais pessoas envolvidas. Inclusive, a gente traz agora a participação da presidente da Associação dos Marchantes, aqui de Iguatú, a senhora Elenilda Tavares, ela avaliou o momento de hoje. Foi uma reunião bem produtiva, onde a gente conseguiu entrar em acordos pra tentar ver como pode ser feito, pra orientação e o que pode ser feito nessa questão de comercialização de carnes, em especial a carne clandestina, né, que é o ponto no momento. Então, a gente entrou em acordo pra ver algumas formas de mudar nessa questão e novamente a gente voltar a se reunir e tentar ajudar, todo mundo se ajudar pra gente ver até onde a gente pode melhorar nesse quesito. A senhora citou em um dado momento na reunião que o problema é antigo, que a prática irregular é antiga, mas há tempo pra ser corrigido e que as punições sejam de formas individuais. Aquele que está comercializando de forma errada seja punido e aquele que está fazendo certo também possa ser valorizado. E isso é verdade, porque existem pessoas que trabalham correto, né, leva o seu animal pro abatedouro, entendeu? Então, há necessidade de ser punido individualmente pra que não se prejudique uma classe total, né, como também há necessidade de acordos com o dono do abatedouro, pra que naquilo que precisa ser mudado, naquilo que precisa ser corrigido, haja um bom senso da parte dele, né, também pra que se corrija o que for. A minha fala é da Elenilda Tavares, a presidente da Associação dos Marchantes, a gente também conversou, é claro, com o representante, o coordenador, na verdade, da Vigilância Sanitária aqui de Iguatú, que foi quem realmente puxou aí a reunião e convocou essas entidades pra discutir esse assunto, que é a comercialização de carnes no mercado público municipal. É, a gente percebe, né, que há um maior, agora, engajamento, né, com mais órgãos, com mais secretarias, com vários atores desse processo, que é um processo que é complexo, que envolve questões, interesses financeiros, mas a gente deixa bem claro que, enquanto órgão público, enquanto órgão que defende a coletividade, a saúde da população, a gente prioriza a segurança, alimentar, né, a segurança da saúde das pessoas, né, então esse é o principal objetivo, né, e é conversar, é dialogar com todos os atores desse processo, pra que a gente possa, é, oferecer um serviço, né, todos os órgãos juntos, de maior qualidade, e que cada comerciante também tenha, é, traga pra si essa responsabilidade, né, ele, cada comerciante desse é responsável pelos produtos que está comercializando, que está repassando para a população. Como encaminhamento, foi agendada uma próxima reunião, envolvendo ainda mais pessoas, para tratar dessa problemática, que surgiu a partir de denúncias de carnes que estavam sendo comercializadas ali no mercado público municipal, sem a devida condição de consumo humano. É verdade, então a gente, enquanto vigilância sanitária, a gente fiscaliza o comércio, né, desses produtos de origem animal, as prateleiras, né, os freezers, pedindo as documentações, exigindo as documentações, e lembrando que também a gente recebe, né, e tem recebido queixas, denúncias, com relação a comércios maiores, né, a supermercados, a mercadinhos, né, que não apenas no mercado público. E aqui eu quero deixar o meu apelo à população que não comprem em lugares onde há um abate clandestino, onde há origem de carne que é duvidosa, que você não sabe se passou por uma inspeção de um profissional, de um médico veterinário, tá, então essa carne, ela pode estar contaminada, pode estar infectada, e você estar levando para casa um produto, né, uma carne, uma víscera, de um animal que estava doente e colocando em risco a sua saúde, a saúde da sua família e de seus clientes, caso seja também restaurante. Então, uma nova reunião foi agendada para março, né, e alguns, alguns novos órgãos, secretarias irão participar dessa reunião, e com certeza, a partir dessa data, vamos ter ações mais efetivas ainda. Tá aí, né, o principal encaminhamento da reunião foi essa próxima reunião com outras entidades, inclusive, o chamamento também do Ministério Público, da Polícia Militar, de outras entidades, outros órgãos que possam acompanhar e trabalhar diretamente nessa fiscalização, ou já para coibir essas práticas se identificadas à irregularidade. E só lembrar que tudo isso aconteceu a partir de denúncias que foram levadas à vigilância sanitária, das carnes que estavam sendo comercializadas ali no mercado público municipal e que não estariam próprias para o consumo humano. E a vigilância sanitária fez a fiscalização, comprovou isso, inclusive documentou, enviou para a DAGRE e posteriormente todas as entidades se reuniram para tentar ver aí o que poderia ser feito para coibir essa prática e principalmente identificar os delitos. Então, tudo isso faz parte de um plano ainda maior e a Rádio Mais FM e TV Mais continuará acompanhando.